Dá pra enxergar aí? Essa letra tá pequena, não? Igreja, luz em densas trevas. De novo. Igreja, luz em densas trevas. Pra iniciar nossa comunhão, aliás, já estamos na comunhão, mas a palavra em si, vamos abrir nossas vidas no livro de Levítico. Levítico, capítulo 24. Deixa aí a Bíblia de vocês aberta nesse livro. A palavra luz traz uma representatividade muito grande pra nós. Luz é Deus, luz é a palavra, provérbio diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós necessitamos de luz, nós também somos luz. Porque somos da natureza de Deus. Aqui em Levítico, amados irmãos, nós vamos ver que é a responsabilidade do sacerdote em manter o candelabro aceso. Em outras mensagens, nós vemos em esse, no capítulo 25, que mostra como que era feito o candelabro. Outro dia nós mostramos como que era. Era um objeto feito somente de um ouro. E não havia, nunca se quebrava nada. É um ouro fendido só, que representa ali a natureza de Deus. E tudo nas medidas de Deus, ouro na Bíblia representa a natureza de Deus. Amém? E, já entendido isso, que o ouro representa a Deus, o candelabro representa a igreja, a igreja é constituída de que irmãos? De pessoas. Amém? Né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Nós fazemos parte desse corpo universal de irmãos que creram em Jesus, nasceram de novo para dentro do corpo, no seu batismo, nessa era, na era passada. Somos todos irmãos. Amém? E aí, irmãos, somos todos de um só corpo, mas nós temos uma responsabilidade também, irmãos. Deus, ele age por meio da igreja. Nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. E, aqui em Levítico, capítulo 24, versículo 21, 21 não, versículo 1 a 4, diz assim. O tema, quem tem a Bíblia com o tema, diz assim, o azeite para o candelabro. Amados irmãos, azeite representa o quê? Espírito. Óleo, azeite, representa o Espírito. E diz assim, diz o Senhor Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivinha, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa o quê? Continuamente. 1 a 4. Ou seja, Deus não quer que essa lâmpada se apague. Quer que a luz esteja acesa continuamente. Mas precisa do quê, irmãos? Para que essa luz continue acesa continuamente? Do ar? Do azeite. Que mensagem nós temos para a igreja do último tempo? A igreja hoje, aliás, sempre. Porque desde atos, atos não deveria ser atos dos apóstolos. Atos deveria ser atos do Espírito. Porque as ações eram do Espírito. E o Espírito acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Desde o início da igreja o Espírito tem agido e não é diferente nos dias de hoje. O problema é que hoje o Espírito da iniquidade tem operado de maneira tão forte entre os filhos de Deus que muitos estão apáticos. Leva para a relatividade as coisas de Deus e as coisas do mundo. Mas Deus continua agindo e Deus começa pelo despertar espiritual. Deus desperta o Espírito. O que aconteceu no período em que Israel estava preso na Babilônia foi que Deus despertou o Espírito do rei da Babilônia para que liberasse o povo de Israel para que subisse a Jerusalém para edificar os muros, os templos. Deus despertou o Espírito de Esdra, Neemias. Ou seja, tudo começa com o despertar. É Deus despertando, tocando, você te incomodando. Você não fica em paz enquanto não fazer aquilo porque isso é a ação do Espírito Santo. Não se engane que quem faz as coisas não se engane que quem faz as coisas é o homem. Não, quem faz as coisas é o Espírito Santo. Se a igreja for uma igreja de homens e o homem está no domínio da coisa é algo fracassado. Mas se Deus tem liberdade no meio, aleluia, amém? Se Deus tem liberdade, aí sim você vai ver o negócio fluir. Você vai ver vida. Vida que restaura a família, vida que restaura a vida, que salva. Irmão, não somos nós que fazemos. Nós apenas devemos estar dispostos. Nós somos instrumentos de Deus. É Deus que faz a obra de Deus, a igreja de Deus. Então, é necessário o que é azeite? Para que a luz continue acesa. Nós precisamos de mais azeite, irmãos. Espiritualmente, azeite é mais Espírito. Precisamos, não devemos estar acomodados em não orar. Eu vi uma frase de Spurgeon que dizia assim, eu acho que foi no Espírito de Beberão. Ele colocou, quem não segue nenhuma das redes sociais, aproveita e segue. É muita edificação para os irmãos. O Espírito disse assim, que quando você não sente vontade de orar, aí você deve orar ainda mais. Vou repetir. Quando você não sente vontade de orar, aí é que você deve orar ainda mais. porque isso é o resultado de uma apatia espiritual e o inimigo tem agido nesta maneira, no desânimo dos irmãos. O inimigo tem agido colocando desânimo, fraqueza. Entendeu? Muitas coisas que impedem de estar brilhando. Vamos continuar aqui. Versículo 3. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, a Arão a conservará em ordem. É Deus que vai conservar em ordem? Deus comissionou quem a conservar em ordem? Arão. Desde a tarde até pela manhã. Deus deu vazão espaço para que a Arão colocasse a boa opinião dele aqui. Arão poderia chegar. Senhor, mas eu só queria pela manhã. Mas o Senhor falou logo, olha. Desde a tarde até a manhã. Outro problema na igreja, eu falo geral, irmãos, é que muitos crentes querem servir a Deus, sim, amém. Mas querem servir da sua forma. E quando a gente serve da nossa forma, não está dando espaço para o Espírito agir. E a luz não briga. E não há resultado. Se torna algo pesado, sabe, irmãos? Você não tem porção dobrada do Espírito, você é com certeza bagulho de desânimo. Olha o que Deus falou. Desde a tarde até pela manhã. De contínuo, perante o Senhor, estatuto perpétuo, será este pela sua geração. sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Antes era um sacerdote para o povo todo. Isso é a velha aliança. Nós não fazemos parte da velha aliança. Nós fazemos parte da nova aliança. Nós fazemos parte do ministério da nova aliança. E no ministério da nova aliança, o Senhor falou ali por meio de Pedro que quer uma nação santa e sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós temos a obrigação, isso mesmo, a obrigação de estar colocando em ordem, entre aspas, porque é Deus que faz a obra. Ou seja, eu quero falar assim, você está disposto a Deus te usar. Você se despir de tudo que é natural, de tudo que é desejo mundano e carnal para obedecer a Deus. É você estar disposto. Aí Deus vai fazer a obra e você é um sacerdote. E o que que o sacerdote fazia? O sacerdote ele levava as causas do povo a Deus. Não era isso? ele ia lá fazer expiação pelos pecados do povo e inclusive o dele também. E nós hoje devemos fazer o que? Devemos também estar orando pelo povo. A começar pelos irmãos, orar uns pelos outros, depois para aqueles que estão lá fora. Nós temos que ter uma vida de sacerdote, irmãos. Não espere que a linha de frente da igreja tem que fazer tudo. Não, não existe isso no Novo Testamento. No Novo Testamento é o Espírito agindo em todos porque Deus é tudo em todos. Não existe uma classe especial. O problema é que como herança do Império Romano, da religião romana, ficou aquela coisa, né? Ah, sai o pastor, sai o obreiro, aí fica lá os irmãos de braço cruzado. Não existe isso, irmãos. Se você ler a Bíblia e ver bem, você vê que todos, Deus usava todos porque o Espírito nós também é outra coisa, nós não estamos na era dos super-heróis. Deus quer usar um vencedor coletivo e esse vencedor coletivo é a igreja, é um com os outros, todos juntados. Já foi a época dos heróis, antes Deus usava um. Na época de juízes esperava heróis, né? Sansão, etc. até a reforma protestante nós lemos até os heróis da fé, tem um livro muito bom, quem gosta de ler, eu recomendo, leia, os heróis da fé. Você vai ver o que esses homens de Deus fizeram para que hoje nós podermos aqui, podermos estar lendo a Bíblia, podermos aqui estar reunindo livremente. Tudo isso aconteceu por causa desses homens, mas hoje, irmãos, hoje Deus quer usar todos. Então, amados irmãos, a luz brilha e a igreja está para brilhar. Se a igreja não estiver buscando mais do Espírito, não terá expressão, não terá o agir de Deus. A igreja também, amados irmãos, eu falo assim, de modo geral, não é para estar só nos templos adorando o Senhor, é para ir para a rua. Está na rua. É isso que Deus espera da igreja. Não é ficar só cantando glória a Deus. isso aí é muito bom. Mas se ficar só aqui, o Senhor nunca voltará. Nós temos que apressar a vida do Senhor. E o modelo que Deus tem nos dado é por meio do que eu posso orar por você. Inclusive, os coletes já foi feita a arte, vai mandar, o irmão Ramiro não podia fazer, aí eu pedi para a Mildo fazer. Ele fez, mandou para mim, azulzinho com branco, e nós vamos, nossa forma de evangelizar agora, é orando pelas pessoas, se compadecendo das pessoas. Nós não vamos chegar com um sermão cheio de palavras, se as pessoas não estão dispostas a ouvir, elas precisam se esvaziar, elas precisam de oração. Isso tem acontecido por todo o Brasil, isso não é uma ideia nossa, isso é o mover do Espírito. O mover do Espírito tem levado os filhos de Deus a estar orando, se compadecendo. e aí vai haver quebrantamento de alma, quebrantamento de coração, muitas vidas vão ser salvas e restauradas. Ai, mamãe, não vai falar mais do Senhor? Vai falar, mas espera aquele copo cheio de coisas se esvaziar para que ela possa receber a poção nova, o vinho novo. Eu nunca vi um copo cheio receber outro adoro. as pessoas aí não estão dispostas a isso, elas estão cheias de coisas. O mundo moderno, o pôs moderno, as pessoas andam muito preocupadas, é por isso que há tanto esquecimento. Tem gente que vive procurando as coisas e está com a coisa na mão, cadê a chave, cadê a chave, cadê a chave. Isso acontece por quê, irmãos? Antes era mais difícil acontecer isso. Agora, vamos para o Novo Testamento. Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Eu não pretendo demorar, eu quero falar só o necessário para que os irmãos possam depois estar profetizando, testemunhando, cada um da forma, conforme o tom que Deus o deu. Filipenses, capítulo 2. 2, 12, a 16. 2, 12, a 16. Amados irmãos, aqui nós vemos pelo menos cinco requisitos práticos para que a luz possa estar brilhando. Cinco requisitos. Vamos ler aqui. 12, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazem tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração perventida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Agora nós vamos para o 5º requisito. Primeiro, para que você possa estar na luz, você deve ser obediente. Você encontra aqui na segunda linha, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. E nós devemos obedecer não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Porque se você busca a glória dos homens, vai conseguir o que você quer, mas qual é o melhor? Qual é o melhor para você? A glória de Deus ou a glória dos homens? Por isso, não se preocupe se você não tem sido reconhecido diante dos homens aquilo que você tem feito para Deus. Porque Deus olha todas as coisas. Não procure reconhecimento de homens, procure reconhecimento de Deus. Amém. O segundo requisito, amados irmãos, é desenvolver a vossa salvação. Mas com o que? Com temor e tremor. Esse é o segundo requisito. Você recebeu a salvação no momento em que creio em Jesus. Você creu, você recebeu. Crer no original grego significa receber. Você recebeu Jesus pelo fato de crer, de entregar, de abrir seu coração para ele e dizer agora faça parte da minha vida. Eu entrego tudo, aí agora você é salvo. Mas, amados irmãos, você não deve se acomodar com isso. Você tem que agora desenvolver. Amém. Esse desenvolvimento de salvação é o processo de santificação. Cada dia é mais santo até chegar à glorificação que é o estágio final da salvação. Amém. Cada dia você tem que se procurar santificar. O que é santo se santifica. O que é sujo sujisse mais. Você é santo ou sujo? Santo. Eu não se verei porque meu Deus é santo. Santo significa separado. Nós já falamos sobre isso, os irmãos conhecem. Você creu no Senhor? Você recebeu o Senhor? Nasceu da água e do Espírito? Você já foi separado do mundo das trevas? Saiu das densas trevas e foi para a luz? Isso te condiciona a ser santo? Amém. Mas agora você tem que se santificar mais. Esse é o que nós chamamos de desenvolvimento da salvação. Para desenvolver a salvação você tem que o quê? Congregar. Você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. Pregar o Evangelho. Cuidar dos irmãos. Tá? Ou uma série de coisas. Negar-se a si mesmo. O Evangelho da cruz que pouco tem se falado. Hoje em dia o que tem mais aumentado sabe o que é? Evangelho da prosperidade. Ah, aceita Jesus que você vai mudar de vida. Agora vai ter um... Se você é pobre vai ficar rico. É o que se prega por aí, irmãos. Pregando. Vendendo os interesses humanos. Isso se chama mercantilismo da fé. Fazendo da fé negócio. Misericórdia. Mas, amados irmãos, o negócio é o Evangelho simples. O Evangelho da cruz. O Evangelho é a renúncia. Se você não está disposto a renunciar a si mesmo, sabe de uma coisa? Você não vai para o céu. Não vai. Temos que pelo menos ter um desejo, né? E outra coisa, o pecado. O pecado não pode ser algo proposital. Ah, eu vou fazer aquilo porque eu gosto e eu vou pecar. Se ficar numa vida dessa de pecado, irmãos, também não vai para o céu. Não vai ter parte na glória de Deus, não vai ter parte nas bordas do cordeiro. nós pecamos sim, somos pecadores, mas o pecado do cristão, do filho genuíno de Deus é acidental. Nossa, porque aí a consciência pesa e você vai dizer Senhor, me perdoa. Entendeu? Não pode ser algo arquitetado, olha, daqui a dois dias no horário X, ou então X horário, fazer isso. Deus está vendo. Deus está vendo. E outra coisa, amados irmãos, o versículo 15 é assim, o 3, terceiro requisito, fazer tudo sem murmuração. Esse é o terceiro requisito. Eu creio que isso entra na parte do Evangelho da Cruz, porque não existe coisa mais reclamona do que o ser humano. Nós temos essa tendência de reclamar das coisas. Parece que queremos um mundo totalmente especial só para nós. Mas, amados irmãos, fazer tudo o que sem murmuração. Isso é o Evangelho da Cruz. É você negar a si mesmo. Vem aquela vontade de você reclamar e você diz obrigado, Senhor. Fazer o que pode fazer, dar graças a Deus por tudo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas você tem que saber disso. Para que, nas vezes que você reclamar, vir um sinalzinho de aléptico. Pronto, pronto, pronto. Você está murmurando. Você arrependa. Volta-te. O que não pode é ficar livre. Esse é o terceiro requisito para você brilhar como luz. O quarto requisito, amados irmãos, está no versículo 14 ainda. Sem murmuração, nem contentas. Entra também na parte do Evangelho da Cruz. Negar-se a si mesmo. A contenda gerada por meio do que? Foca. Foca. Grupinhos. Na igreja, não pode ter grupinhos. A igreja é um exército, amados irmãos. Somos todos juntos, um batalhão, lutando contra os principados e potestades. Amém. Esse é o sentido da igreja. A igreja não pode ficar separada em grupinho A, B, C ou D. Isso o inimigo atua e gera contendas. É o que o inimigo mais quer. Enfraquecer a igreja para que não traga o Senhor de volta. Enfraquecer a igreja para que não brilhe como luz do mundo. Para que não brilhe como luz e nem se atrevas. O inimigo não é tolo, não. Ele está desde a eternidade passada fazendo, aprontando. O versículo 15 fala ainda do quinto riquezito e último. Para que vos torneis irrepreensivos, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Ou seja, você ser irrepreensível. Ou seja, as pessoas fazerem que nem fizeram com Jesus. Esse homem não tem pecado algum. Lava minhas mãos. O povo lá condenando Jesus e o Pilatos, se não me engano, foi Pilatos? Me ajuda aí, irmãos. Pilatos, foi Pilatos, que disse, lava minhas mãos, esse homem não tem. Ele foi irrepreensível ali. Outro ponto é, sinceros filhos de Deus. Sinceridade, eu ligo a pessoas verdadeiras, claras, que não mentem. Mentira é coisa do diabo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o que é isso. Então, amados irmãos, tudo isso para que respondesseis como luzeiros no mundo. É tão bonito. Quem já viu viajando de avião aqui à noite? Olha para baixo, passa as cidades, chega e se destaca, né? Aquelas luzes ali. A igreja é para ter uma posição de destaque. Se não sair para a rua, se não causar impacto nas pessoas, a igreja não brilha. você acha que belos cultos, as reuniões de louvores, adoração, está fazendo a igreja brilhar? Você sabe quando a igreja brilha ou não, quando você vê novas vidas ali, quando você vê vidas restauradas. O resultado é em acréscimos de vida e vidas que aqueles que estão têm uma vida com a qualidade de cuidado mútuo. Isso é a igreja que brilha. Vamos agora ler Mateus, capítulo 5. Deu 14 ao 16. É conhecido essa passagem. Fala assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador e alumie a todos os que se encontrem na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Glorifico o vosso Pai que estás no céu. Vamos focar o versículo 16. A luz do Senhor tem brilhado em você? Lembre-se que a igreja é constituída de pessoas. Se os membros não brilham, tampouco a igreja vai brigar. É uma responsabilidade minha e para que eu possa manter a luz do Senhor brilhando em mim, eu tenho que buscar mais espírito, mais azeite. Lembra de Levíticos? Precisa de azeite para manter a luz continuamente acesa. Busca azeite. Se não sente vontade de vir para as consagrações, se não sente vontade de orar, aí é que você tem que orar. Dá uma rasteira no diabo, porque aqui está colocando isso, vontade de não orar, vontade de não congregar, não é Deus. Deus não se agrada daqueles que deixam de congregar. é o diabo. É o diabo que vive colocando influências negativas na cabeça. Mais azeite. Para que eles vejam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Tem feito boas obras? Essas boas obras não é para consigo, é para com os outros. A luz brilhando diante dos homens, esses homens aqui não diz respeito aos irmãos da comunidade cristã, é aqueles que ainda estão nas trevas. Você tem feito boa ação para aqueles que estão nas trevas ou tem se preocupado só com sua vida? Quando nós saímos para a rua, para evangelizar, para orar por elas, para ouvir, simplesmente só ouvir, tem pessoas que precisam falar, você chega lá a ouvir, abraça, diz que Jesus o ama, isso é boa ação, irmão. Deixa Deus te usar. Se você não deixar Deus te usar, a obra de Deus se torna difícil. Mas se você dar espaço, você vai ver, o Espírito Consolador vai ensinar todas as coisas. E você vai ver que é no fluido da vida. Você vai ver que Deus é o mais interessado em edificar a igreja. E para finalizar, Mateus capítulo 16, versículos 22 a 23. 22 a 23. E Pedro, chamando-o a parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse, Pedro, arreda Satanás, Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das do diabo. O que o diabo mais quer é fazer você tropeçar, fazer com que o plano de Deus não dê certo na sua vida. O diabo, mas, amados irmãos, esse versículo encaixou. Foi providência de Deus, mas era Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. Estava tão perto, a gente foi para tão longe. Foi providência de Deus. É. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Esse versículo eu ligo, amados irmãos, com aquela questão. Tudo é puro para quem tem um coração puro. Tudo é puro para quem tem um coração puro. Uma pessoa mal intencionada vai ver coisa ruim em tudo. Esse é o chamado olhos cheios de trevas. Aí o corpo se torna trevoso. Mas uma pessoa cheia do Espírito de Deus vai ter a visão de Josué e Caleb vê pontos positivos onde todo mundo vê coisas negativas. Que possamos ter esse Espírito de Josué e Caleb para desbravar e ser luz em densas trevas. Temos que causar impacto, sair da nossa zona de conforto para que mais pessoas sejam ganhas e restauradas. Amém? Amém! Jesus é o Senhor! Amém!